Avenida da Saudade, bairro Miranda, nós estamos aqui próximo ao cemitério Bom Jesus, na cidade de Araguari. A Ana Carolina reside aqui na altura do número 303 e chamou a nossa equipe de reportagem aqui no local porque ela não está suportando mais a infestação de escorpiões aqui no local. E esse aqui, popularmente dizendo, é o escorpião amarelo e esse aqui que é o perigoso. E esses escorpiões que estão aqui, devam ter aqui mais ou menos uns seis escorpiões, foram capturados somente de dezembro para cá, né Ana Carolina? Tem criança em casa e está com medo? Muito medo, muito medo porque pode ser fatal, né? E eles aparecem mais constantemente onde? Olha, são nas paredes, nas paredes. E geralmente no final da noite. Esses aí foram capturados de dezembro para cá. E se eles podem abrir, tem bastante. São grandes, né? São grandes. Eu tenho muito medo, então eu queria que fizesse uma limpeza no cemitério, né? Porque a gente tem criança pequena, então... Carolina, me fala uma coisa, existe época que a evidência deles aqui no local é maior? De outubro para cá, de outubro para dezembro são mais. Geralmente quando o tempo esquenta mais, né? Nessa parte do ônibus, eles começam a sair do seu habitat natural e começam a invadir as casas, né? A vigilância sanitária aqui da cidade, você já chegou a chamá-los aqui? Não. O pessoal da Zonosa já teve aqui? Não, não. Ainda não. Eles me falaram, eu liguei, eles me falaram, assim, que por ser o caso, assim, de novembro, o seu finados, né? Então, assim, eles tiram bastante coisas do túmulo, então pode ser que eles saiam. Sabe? O resto de caixão velho, vasos velhos de flores, pode ser que eles saiam. O resto de caixão velhos de flores, pode ser que eles saiam.